Boa tarde pessoal, um abraço aí carinhoso, um abraço carinhoso aí por gera cateado embaixo, gera cateado em cima, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí que assiste a bagaceira. O pai é mais dos bichos perigosos lá, cova o caranguejeiro, na praia, e as crianças né, né, tem que começar a andar por aqui, a gente tá limpando do ponto que ainda não vem os bichos caranguejeiros lá em cova, que é perigoso pra criança, pra mim não que eu pego né, mas a criança não pega, pega a morde. Aí tem muito bicho dentro dessa mata, aí tu tá com cuidado nas crianças, né, nas crianças, né, nos seus netinhos, né, é. E o bicho é ligeiro, há 71 anos, o bicho tá ligeiro ainda. Tu trabalhou muito na enxada? Vai demais, hein. Tá chuvete novo, hein. Vai, não vai. Vai. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Tchau. . 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 É isso pessoal, está chovendo, a gente vai parar esse vídeo aqui, um abraço para todos que assistem João da Bagaceira e sua turma, muito obrigado de coração, só Deus que pode pagar cada um de vocês por assistir a gente, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, tchau para todos.